Você vai sair desse vale. Eu sei que às vezes o nosso coração pensa que vai morrer na situação que está, não é verdade? Só você e Deus sabe o que você está passando aí do outro lado, só você e Deus sabe o que você tem vivenciado nos últimos tempos. Porém, Deus te trouxe até aqui pra dizer assim, a tua história não vai acabar aí. Talvez alguém tenha até falado a teu respeito, sabe? Tentando convencer você e outras pessoas que não tem mais jeito pra ti. Porém, Deus te trouxe até aqui, sabe pra quê? Pra dizer, eu sou contigo neste lugar. Aquieta aí o teu coração, porque aquilo que pra você parece completamente impossível, aquilo que pra você, ei, parece, sabe, inalcançável, Aquilo que parece que você não vai vencer, Deus manda dizer pra você que você ainda irá testemunhar, você ainda irá glorificar o nome do Senhor neste lugar. Te prepara, porque deste vale da sombra da morte você sairá. Deus manda dizer pra você que você sobreviverá a tudo isso. Você declara aí, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu sei que as condições, sabe, por vezes não nos ajudam. Eu sei que palavras vêm de maneira contrária à nossa vida, eu sei que pessoas às vezes se empenham a nos complicar, A nos prejudicar e até nos fazer desistir, mas Deus te trouxe até aqui hoje pra dizer, levanta aí a tua cabeça, retoma o teu ânimo, Porque eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu não vou te esquecer. Onde o inimigo pensou que não tinha mais jeito pra você é exatamente onde eu vou trabalhar. Onde o inimigo disse que não havia mais condição e nem possibilidade. É exatamente onde você mais irá testemunhar neste lugar. Eu vejo uma área da tua vida sendo restaurada. Deus trouxe alguém até aqui que viu o vale da sombra da morte tentando consumir tudo. Mas há uma área que está sendo afetada. Há uma área que está sendo atacada. E você tem colocado essa área da tua vida em oração e tem dito, Deus me dá livramento. Deus guarda o que é meu. Deus me livra deste negócio. E Deus manda dizer pra você que ele está visitando essa área na tua vida. E ele está dizendo pra você que aquilo que você viu desmoronar. No meio deste vale da sombra da morte você também vai ver a mão de Deus reedificar. Eu quero declarar sobre a tua vida. Aquilo que parecia não ter mais jeito, aquilo que parecia não ter mais condição alguma, será um testemunho pra quando você sair daí. Porque Deus manda dizer que aí onde você está você não morrerá. declara, 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 eu sobrevivi. Declara. Não é que você vai sobreviver, você já sobreviveu. Declara aí nos comentários, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Deus te deu livramento. Tem gente aqui que sabe o que é ver o laço apertando. Tem gente aqui que bem sabe o que é ver a sepultura abrindo diante dos teus olhos. Do que vê, sabe, a terra tentando te sugar. Porém, Deus manda dizer pra você nesta hora, você sobreviveu. Porque ainda tem muito pra você viver aí onde você está. Você sobreviveu porque o teu Deus irá fazer coisas grandiosíssimas, sabe? É, e você vai testemunhar e você será o exemplo vivo de que Deus ainda sabe trabalhar. Deus trouxe alguém até aqui pra dizer, não desanima, não desiste, não retrocede, não para no meio do caminho porque eu sou contigo. Deus te trouxe até aqui agora pra dizer, levanta aí a tua cabeça, aquieta aí o teu coração, descansa aí a tua alma, porque sou contigo e grandes coisas ainda vou operar. O vale da sombra da morte não vai te tragar. Você crê, declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus te trouxe até aqui pra dizer, ei, o vale da sombra da morte não vai te tragar. Não vai te consumir. Não vai te devorar. Ao contrário, você verá Deus movendo em teu favor aí onde você está. Você está entendendo? Você verá Deus fazendo coisas extraordinárias, porque Deus manda dizer que você vai sair daí e vai sair daí com uma área restaurada. Porque o inimigo tentou atingir de todas as maneiras. E pensando que, vivendo no vale da sombra da morte, você ia parar, ei, você faz igual o salmista. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, todavia, eu não temerei mal algo, porque o Senhor é comigo. Deus é contigo dentro dessa situação. Deus é contigo dentro dessa adversidade. Deus é contigo dentro dessa prova. Deus é contigo dentro desta luta. Então, aquieta o teu coração. Descansa aí a tua alma, porque coisas grandiosíssimas o teu Deus fará. Deus manda dizer assim pra você, que dentro do cenário que você está hoje, até o que veio de forma contrária, vai colaborar. É, talvez alguém olhou e disse, vou fazer isso pra ser um prejuízo. Vou fazer isso pra entristecer. Vou fazer isso pra enfraquecer. Vou fazer isso pra paralisar ele. Vou fazer isso pra destruir ela. Porém, Deus manda dizer, era pra ser contrário. Mas Deus deu uma ordem a teu favor e ninguém pode revogar. Uma ordem de vitória lá do céu já veio. E Deus manda dizer pra você, que até no vale da sombra da morte, você sobreviverá. Até no vale da sombra da morte, você terá testemunho pra contar. Papai manda dizer pra você, não desanima não. Eu sou contigo. E quem pensou que era o final da tua história, vai ter que ver o teu Deus. Ei, te honrar, te abençoar, te proteger, te livrar, te guardar. Deus manda falar pra você desta maneira. No vale da sombra da morte, Ele é contigo. E grande será o livramento do Senhor. E grande será o cuidado de Deus para com você e a tua casa. Levanta a tua cabeça, porque uma ordem de vitória já foi dada. Ei, a sepultura no vale da sombra da morte foi fechada. E Deus fala pra você nesta hora, daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho, ei, você vai se alegrar com tudo aquilo que Deus tem pra operar. Com tudo aquilo que Deus fará neste lugar. Aquieta aí o teu coração. Ei, porque surpresas dos céus haverá na tua vida. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queres glórias a Deus. Olha só, deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí o teu pedido, coloca aí a tua petição, coloca aí o teu pedido de oração, que eu quero apresentar a tua vida a Deus aqui nesta hora. Amém? Quero apresentar a tua vida ao Senhor neste exato momento. Vamos orar? Antes de orar, deixa a curtida e compartilha a mensagem com alguém. Faz isso agora pra não esquecer. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigado. Obrigada pelo teu mover, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu agir. Eu quero declarar e profetizar sobre esta vida, quero declarar e profetizar sobre esta pessoa, que ela verá a tua mão agindo em seu favor, que ela verá o vale da sombra da morte sendo mais um testemunho de superação e sobrevivência. Eu quero declarar que aquilo que você está esperando na presença do Senhor, você verá chegar. Aquilo que você está aguardando na presença de Deus, você receberá. Porque Deus é fiel pra te honrar. Onde você está? Você creta uma posse e recebe? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queres glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem de Deus com você aqui hoje. Fica na paz do Senhor Jesus, te amo em Cristo Jesus. Amém.